Eu larguei dela por causa dessas Sobe na picape, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freiava tá um palme meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa que usa pouca roupa E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Na boca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Eu larguei dela por causa dessas Sobe na picape, desce na maldade A galera fala que não presta Eu soltei ela, ela soltou o cabelo E as roupas que eu freiava tá um palme meio acima do joelho Ficou melhor do que as que eu tava querendo Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e usa pouca roupa E provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca Ela virou uma dessas mais gostosa da festa Que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Mais gostosa da festa que usa pouca roupa e provoca todo mundo Com pirulito vermelho na boca Oh, 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 oh E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca E provoca todo mundo com pirulito vermelho na boca